E olá a todos do canal, como vocês estão galera? Espero que todos estejam bem, imagino que todos estejam. Eu estou aqui com o nosso segundo episódio da série de Vida na Cidade que eu vou fazer aqui no canal. E estamos aqui com a Alex no parque Prados de Machuno. Ela veio aqui dar uma visitinha e a gente começou a explorar um pouquinho a cidade no primeiro episódio. Rapidamente para avisar pessoal, quem não viu o episódio ainda, vou colocar agora na tela o card com a playlist. Então já vai ter o primeiro episódio lá na playlist. E para quem não está por dentro ainda, agora em novembro vai sair um vídeo de gameplay todo dia de Vida na Cidade. Mais um ou os outros dois vídeos aí durante o dia. Vai ter dia que vão ter três vídeos, é isso mesmo. E se reclamar vai ter mais. Então pessoal, já se inscreva aí, tá? Tem vídeo de The Sims 2, 3, 4, The Sims História de Náufragos. Pretendo fazer de The Sims 1 também. Vídeo de outros jogos também, então tem bastante coisa. Agora para iniciar o vídeo aqui e parar de falar, a gente está aqui com a nossa amiga, que não é amiga, né? A Mico, eu acho que é assim que eu falo o nome dela pessoal, mas deve ter outra pronúncia. A gente veio aqui visitar o parque, mas o parque está um pouquinho flopado, não tem muita coisa aqui interessante para fazer. Para explicar para quem não viu, ela está na carreira de mídias sociais, a gente já cumpriu a primeira tarefa, ela só vai trabalhar amanhã, às nove da manhã. O que eu me lembre, não tem nenhum festival ainda para a gente ir. Então, por isso que eu vim dar essa volta aqui na cidade. Mas, a gente já pode começar a caçar algo para fazer, né? Vamos fazer o seguinte, esse parque aqui está muito flopado, está muito parado. Vamos voltar para o nosso distrito lá mesmo. Vamos voltar para casa, que é a melhor coisa que a gente faz. Bom pessoal, eu disse casa, mas eu acho que todo mundo entendeu o que era apartamento, né? Espero que isso não interfira muito, não. Então, ok, a gente precisa do que? Aqui no emprego, nada ainda, não é? Aqui também não está tudo certo com ela, ela foi ali mexendo no computador. Nós temos 3.941 simoleons. Se assistir o primeiro episódio, vai ver por que a gente tem esse dinheiro. Vamos só ler um bilhete aqui rapidinho. E, olha, ela estava praticando escrita. A habilidade, a habilidade não, a carreira de mídias sociais pede bastante escrita. Então, se for o caso, a gente vai lá e descobre. Mas, o que eu vou fazer? Qual é o bilhete? Gente, nada de importante. Vamos fazer o seguinte, vamos explorar aqui a cidade. Vamos explorar as coisas novas da expansão. Vamos pedir comida. E hoje ela não vai mais comer nada com carne. Vamos pedir esse aqui, burrito vegetariano com espinafre. A gente tem que explorar a cidade e mostrar as coisas novas da expansão. Porque aqui na gameplay, eu vou sempre mostrando o que eu não consegui mostrar em vídeo. Já fiz um vídeo falando... Nossa, ela fechou a barraca na nossa cara. Eu já fiz um vídeo... Nossa, fecharam a outra também. Isso que é palhaçada, gente. O que ela vai pedir agora? Nada, eu estava lá cozinhando. Vamos... As meninas dormindo aqui no parque. Vamos se apresentar para essa pessoa aqui. Essa menina aqui não é lá de Winderburg? Eu já tive uma ideia. Vamos se apresentar para elas. E vamos até o karaokê. Mas ela está com fome. Antes disso, vamos só pedir comida aqui, né? Espero que ninguém feche a nossa cara agora. E depois, nós iremos ao karaokê. A gente tem que agitar a vida aqui na cidade. A gente tem que ter alguma coisa interessante para fazer. Vamos pedir aqui... Ah, e a gente tem a nossa aspiração aqui. Vamos ver o que está precisando. Apresentar-se alguém novo em três vizinhanças diferentes. A gente já se apresentou para uma pessoa aqui na nossa vizinhança. Falta em outras duas vizinhanças. Dar a chave do aportamento a um amigo. Mas a gente tem que fazer um amigo direito ainda. Fazer três pedidos nas barracas de comida. A gente já fez dois. Falta só um. Agora ela está comendo algo que faz bem para ela. Quem é essa pessoa gritando, gente? É protesto, né? Ah, é um menino aqui da barraca. Ah, sai fora essa flopada. Olha como é que está cheio. Olha que distrito lindo, gente. O distrito é lindo, não é? É papelão. Mas é bonito. O papelão que você mais respeita. Vamos ao karaokê. Ela vai terminar de comer ali. E vamos ao karaokê. Ah, vou não levar ninguém não. Depois aparece o pessoal lá. Bom, chegamos aqui. E... A menina falou que tinha que ir embora. Para onde ela estava vindo, ó. Cantar no karaokê. Eu não mostrei para vocês ainda aqui na gameplay. E nenhum lugar praticamente, né? Hum, hoje tem concurso de... Ah, ótimo. Hoje tem concurso no barra de karaokê. Vocês podem testar suas habilidades de canto selecionando cantar em concurso de karaokê em qualquer uma das máquinas de karaokê do local. O vencedor será anunciado às 23. Então, lembre-se de cantar antes desse horário. Pessoal, nós vamos cantar. Resolvido. Olha, ela canta bem. Será que a gente vai ganhar? A gente não tem habilidade nenhuma de canto. Vamos testar? Será que a gente vai cantar bem ou não vai? Vamos ver aqui. Cantar em concurso de karaokê. Hum... Cinso Funk. Ah, sai daí, menina. Sai fora aqui, esse karaokê. Ah, ela roubou o nosso karaokê. Tem algum sobrando? Ai, que saco, hein? Não tem nenhum. Vamos atrapalhar alguém? Não tinha que ter como atrapalhar, né? Ela tá cansada? Gente, olha, ela canta bem. Acho que ela vai ganhar, hein? Essa é a música mais legal que tem até agora, que eu escutei. Ah, ela parou lá, gente. Vamos nessa máquina aqui. Cantar em concurso de karaokê. Vamos cantar Sims do Funk. Sai, para de assistir. Vamos ver. Agora é a hora. Alex canta bem ou não? Não. Não canta bem, gente. Ah, mas tá legal. Eu acho que tá super legal. Olha, então, karaokê, a habilidade é de canto, olha. Alex adquiriu a habilidade de canto. Alex pode melhorar sua habilidade clicando em um microfone ou em si mesmo e selecionando a opção praticar canto. Ela agora pode selecionar a opção cantar solo para música pop, jazz e house. Além de cantar músicas country, selecionando cantar dueto na máquina de karaokê. Vai, Alex. Arrasa. Arrebenta. Que a gente vai ganhar esse concurso. Alex marcou 4 de 100 pontos. Nós vamos anunciar o vencedor no final do concurso. Eu acho que ela foi bem mal, né, gente? O que vocês acham? Não tem como cantar de novo. Acho que... O que o Godofredo tá fazendo aqui, gente? Olha como é que tá cheio, gente. Vamos se apresentar, vamos fazer amizades. Vocês já viram que a família que quer tudo que é seu tem um apartamento aqui na cidade? Que eles alugam? Depois de roubarem tanto, agora eles estão com tudo isso. Que horas que eu vou anunciar isso, gente? 11 horas. O que a gente pode mais fazer, então? Ah, vamos cantar um dueto, então, né? Um dueto country. Quem que é nosso mais amigo aqui? A Miko. Miko é a nossa amiguinha. Já decidi isso. Vamos chamar ela pra cantar um dueto country. Será que vai ficar bom ou não vai? Olha, eu tô entendendo. Eu ainda estou tentando entender a logística desse lote. Que tem essas salas reservadas de karaokê. Será que é pra quem sente vergonha de cantar? Mas eles fazem isso? Olha que bonitinha as suas cantando. Ih, mas ela tá envergonhada. Por quê? Isso não foi bom. Caramba, a karaokê é mais difícil do que a Alex imaginava. Ih, tá passando vergonha. Ih, saiu o resultado. Os resultados chegaram. E Miko hoje venceu o concurso com a pontuação de 77. Mais sorte da próxima vez. Eles voltem aos domingos, terças e quintas, às 20h, para o próximo concurso. Pelo menos a nossa amiga ganhou, gente. Eu falei que ela tava cantando bem. Eu falei. Tá chegando em casa, pessoal. Vamos dormir. Essa cama fica mal aqui. Ela tinha que ser em outro local. Aqui tá melhor. Vamos deixar aqui. Vamos dormir. Por enquanto a gente não vai mexer em obra nem nada aqui no apartamento, não. Vamos dormir porque o dia dela amanhã é longo. Amanhã a gente já trabalha, não já? O expediente de Alex começa em cerca de uma hora. O que fazer? Ir trabalhar, trabalhar em casa, tirar férias remuneradas. Vamos trabalhar em casa pra ver? Olha, tem algumas tarefas ali que a gente tem que fazer. Só vamos ler sobre o festival, que é rapidinho. Festival de humor e travessuras. Escolher um lado. Você é fã de travessuras ou comédia? Escolha o seu lado tomando o chá claro ou o chá escuro, que vença o melhor lado. A gente tá tendo ópera aqui em perto de casa. Vocês escutaram umas batidas assim? Desculpa, tá? Apresentação de stand-up. Faça as massas gargalharem com os seus melhores quadros de comédia. As interações de comédia lhe renderão pontos para os piadistas. Iluminar o céu. Compre fogos de artifício exclusivos na barraca de itens promocionais do festival de humor e travessuras. Voodoo demoníaco. Compre uma boneca de voodoo na barraca de itens promocionais e faça voodoo em interações travessas para ganhar pontos para os brincalhões. Ah, então aqui tá explicando, ó. Vai ser uma disputa. Tem como se apresentar no stand-up. Que dá ponto para os piadistas. A gente vai escolher um lado. Tem como comprar fogos de artifício. E fazer voodoo. Então, a gente vai nesse festival com certeza. Lá a gente escolhe o nosso lado. Bom, ela precisa usar o banheiro. E depois, ela precisa comer. Mas, eu não vou fazer comida, não. A gente vai comer na rua porque agora a gente tá na cidade. A gente tem barraquinha perto de casa. E vamos ver quais são as tarefas dela. Subir de nível na habilidade de carisma. Ser engraçada com cinco sims diferentes. Essas são as tarefas dela? Ok, então vamos. O que é isso? Não, comer yogurt não, menino. Cancela. Nossa, ela não cancelou. Vamos aqui na barraca. Pedir comida. Cure. Depois do que eu acho que não tem carne não, né, gente? Pra vocês verem o nível de ignorância da pessoa. Porque ela não pode comer carne. Já cumprimos um marco aqui. Da nossa aspiraçola. Ela já pediu comida dela? Ela tá reclamando ali. E legal que as barracas, elas ficam... Se movimentando aqui na área do festival. E bem que falaram, gente. O jogo tá dando umas travadas estranhas. Que eu não tô entendendo. Vai, Alex. O que é isso? Ih. Parece que Alex não está acostumado com pratos picantes como o Kuro. Acho que é a Kuro, gente, que fala. Com tempo e treino, ela se tornará fã de comida picante e será capaz de comer os pratos mais picantes do mundo. Ok. Vai, Alex. Come isso daí logo. Para de ficar conversando. Pensa que ela tem que fazer amizade, né, gente? Ela tem que ser o quê mesmo? Aqui, ó. Ser engraçada com cinco cintos diferentes. Então já vamos começar aqui... A nossa... Olha... Será que contar uma história engraçada já vale? Vamos se apresentar... E... Aqui também já vamos ser engraçados. A gente tem que cumprir aquilo ali. Acho que não tá... A conversa não tá tão boa assim não, hein? Um a gente já cumpriu. Vamos ver o outro. Vamos tentar outro. Essa menina aqui é a nossa amiguinha. Engraçada. Contar piada. Será que isso vale? E a comida dela tá bem picante, hein? Acho que ela não gostou. Ah, que chata. Nossa, tá. Engraçado. Contar a história engraçada. Ah, esse pessoal aqui não tá com nada não. Então, vambora. Ninguém é infeliz aqui. O pessoal do Samashuna aqui tá muito chato. Vamos subir na habilidade de carisma. A gente tinha que... O que ela tá desconfortável? Ah, a densa é picante. Ah, sim. Não tem nada pra beber não, gente? A nossa amiga aqui. Ah, a nossa amiga. Vamos ser engraçados com ela. Aqui, mais escolhas. Engraçado. Contar a história engraçada. Ah, já foi pra dois. Mas será que com ela agora vai pra três? Gente, mas eu tenho uma coisa pra falar. O jogo tá lindo. Olha isso. O jogo tá lindo. Aí, três. Faltam mais duas. Mas quem com o nível de amizade que a gente conhece aqui mais? Conta a ser engraçado com ele. Ah, cancela aí, gente. Chega. Quatro. Falta só mais uma pra cumprir. Vamos cumprir todo o marco, então. Agora a gente vai ter que cumprir tudo. Vamos se apresentar pra ele. O que o senhor tá fazendo, gente? Fussando no lixo? Ih, já vamos começar logo contando uma história engraçada. Pronto, cumprimos. Já caiu o dinheiro ali na nossa conta. Agora cancela, tá, menino? Até mais, a gente se vê. E vamos subir na habilidade de carisma. Vamos pra casa. Olha. Estar com sorte. Continue com as piadas. Ih, tem até um protesto ali já, gente. Mas depois eu mostro o protesto. Ela vai tomar banho. Ah, mas ela tá fedida, então pode tomar. Depois a gente vai praticar carisma. Praticar discurso. Eu acho que é aqui, não é? Vamos lá. Olha, adquiriu a habilidade de carisma. A gente tem que aumentar um ponto. E a gente encerra esse episódio. Ok, cumpriu. Ela cumpriu. Então amanhã a gente vai pro serviço, então. Amanhã a gente vai lá pro trabalho. Cancela aqui. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, então, tá? Pra quem assistiu, muito obrigado. Desculpa as batidas aí no fundo. Mas é que eu tô fazendo obra aqui perto. Não deixe de deixar o like, compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal também, gente. Porque como eu expliquei, vão ter mais de dois vídeos por dia. Ó, o festival tá pra começar. O festival já começou, gente. Mas aí é só no próximo episódio. Que no próximo episódio a gente vai ter o festival, então. Ó, como está aqui. Eu vejo vocês na próxima. E até. Fui, gente. Tchau, 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 tchau.